E aí o grafite foi crescer quando eu fui para Bauru mesmo, né? Que já era uma cidade maior, que tinha acesso a outras coisas que na minha cidade não tinha, né? E foi lá em 2015, através de um grafiteiro. Eu trampei na Fundação Casa, né? Antiga Febem, que hoje é um outro formato, é medida sócio-educativa. E eu já desenhava porque eu estava aprendendo a tatuar. E aí esse meu amigo, que é o Gabriel Uni, ele falou, porque você não começa a pintar. E eu falei assim, você acha que vou comprar tinta para pintar o mundo do santo de graça? E aí eu fui num evento, a gente tem a Semana do Hip Hop lá em Bauru, né? Pouquinho antes da Semana do Hip Hop, teve uma estação das artes, né? Então teve exposto, tela dos grafiteiros, e no dia seguinte teve um live painting. E aí eu fui ver, fui ver o Gabriel, fui ver os outros meninos que eu conheci através dele. E aquilo ali me pegou de um jeito assim, sabe quando você... Ixi, é marco. É, sim, é instantâneo, o olhinho brilha, você fala, esse é meu tchan.